E aí galera, eu sou o professor Eduardo, da Oficina de Esportes, aqui do Projeto AMA. O tempo está passando rápido, não é? Esse novo modelo de atividades, estamos aprendendo muito, e tenho certeza que você mesmo, aí na sua casa, também está. Desde o início da pandemia, sentimos a AMA triste, vazia e muito silenciosa. Então, programamos o mês de outubro com muitas atividades legais, que levem alegria e diversão. Lembre-se que vivendo, brincando e aprendendo, podemos ser felizes e nos tornar adultos empáticos, sociáveis e criativos. Na atividade de hoje, vamos dar continuidade ao nosso projeto de futebol, visando a melhora dos fundamentos e também para colocar o corpo em movimento. Para a demonstração e execução da atividade, vou contar com a parceria de sempre do Tio Paulo. Coloque duas garrafas a um passo de distância, lateralmente uma da outra, e uma outra garrafa a três passos de distância à frente. Desloque lateralmente. Ao chegar na garrafa, domine a bola que está no alto, com a parte interna do pé. Ao dominar e colocá-la no chão, faça o passe para o seu companheiro. Faça o mesmo com a outra perna. Após o passe, desloque-se de costas, domine novamente a bola que está no alto e faça o passe. Repita o exercício por dez vezes e troque de posição com o seu companheiro. Desloque lateralmente. Ao chegar na garrafa, domine a bola que está no alto, com o peito. Ao dominar e colocá-la no chão, faça o passe para o seu companheiro. Faça o mesmo do outro lado. Após o passe, desloque-se de costas, domine novamente a bola com o peito e faça o passe novamente. Repita o exercício por dez vezes e troque de posição com o seu companheiro. Então é isso! Conseguiram? Caso tenha tido dificuldades para fazer os exercícios, não desista. Tente novamente e lembre-se! Alguém se inspira em você! Estou esperando as fotos ou vídeos de vocês realizando as atividades. Então até a próxima!